Não sei quem sai ao basteiro, falta-me a arte e o checo, mas a gente tem pra adorar-te. Não sei que a jovem é o peito, minha perrinha querida, cheia de graça e talou. É pequenina e garrida, mas eu tento amar com todo o amor. Quem sou eu, a divina, olha bem para o meu porte. Eu sou uma fila lindinha, um minhinho caso nosso. É pequenina e garrida, mas eu tento amar com todo o amor. Não sei quem sai ao basteiro, falta-me a arte e o checo, mas a gente tem pra adorar-teiro. Não sei que a jovem é o peito, minha perrinha querida, queia de graça e talou. É pequenina e garrida, mas eu tento amar com todo o amor. É pequenina e garrida, mas eu tento amar com todo o amor. É pequenina e garrida, mas eu tento amar com todo o amor. Não sei quem sai ao basteiro, falta-me a arte e o checo, mas a gente tem pra adorar-teiro. Não sei que a jovem é o peito, minha perrinha querida, queia de graça e talou. É pequenina e garrida, mas eu tento amar com todo o amor.